Estou acabando de arrumar as minhas coisas aqui para eu sair para um voo de 5 dias. Vou primeiro para Singapura. Então, se você está vendo esse vídeo, provavelmente você já viu o vídeo de Singapura. Se não, está aqui em cima. De Singapura, eu vou para Sidney, na Austrália, onde eu fico 2 dias. De lá, eu vou para Hong Kong, onde eu fico 17 horas e a gente fica trancado no hotel ainda lá em Hong Kong. E de lá, de volta para Dubai. Voozinho longo, longe de casa, por um bom tempo, faz parte. Vida de piloto é assim. Se você não é piloto, mas quer viver pelo mundo afora, você caiu no lugar certo. Porque eu sou Thorsten, já sabe, piloto de um Boeing 777, voando para uma das maiores empresas do mundo. Moro em Dubai há 12 anos agora. Eu sei de que eu estou falando quando se trata de viver fora do seu país. Eu nasci na Alemanha, fui criado em Belo Horizonte, vivi 30 e tantos anos no Brasil. Eu tenho passaporte, cidadania brasileira. Eu não sou mais alemão. Eu sei do que eu falo quando se trata de mudar de país. Quer saber mais? Aqui, ó. QR Code de um e-book gratuito. É gratuito. Para você saber os primeiros passos que você tem que fazer para você sair do Brasil. Quer mais? Aqui, ó. QR Code do teste da felicidade. Antes de você decidir sair do Brasil ou não, você tem que saber, às vezes, se é feliz no Brasil e nem sabe. Então, faz o teste da felicidade. A gente tem aqui, ó, o QR Code do checklist de saída do Brasil. Ele é uma fração do preço do curso. Ele vai te dar todos os passos em forma de lista, de verificação, para você ticar cada coisa que você tem que fazer. Nada falado. Eu não te ensino nada. Eu só te mostro o caminho. Agora você vai ter que descobrir como fazer. Mas se você já sabe como fazer, está ali uma oportunidade fantástica para você não deixar nada para trás. Mas está fácil. Então, aproveita aqui agora um pouquinho de Sidney e vamos falar de como viver na Austrália. Porque eu estou indo para lá. Eu estou indo para lá. Eu estou indo para lá. Acabei de pagar o meu ticket para andar de metrô aqui. Você não vai na máquina. Você chega diretamente na porteirinha, coloca o teu cartão de crédito ali e passa. E agora, na hora de sair, eu encosto ele de novo e aí cobra o valor do meu trajeto. Achei muito legal isso. Não precisa comprar passagem antes de chegar na estação. Achei muito legal. Eu estou aqui e vou andar daqui. Para cá. Fica a ópera e a ponte. Fica a ópera e a ponte. Fica a ópera e a ponte. Eu não sei você, mas eu achei muito legal esse metrô de dois andares, viu? Nunca tinha visto metrô de dois andares. Já tinha visto trem de dois andares. Metrô, né? E se você está gostando do conteúdo até aqui, não deixe de dar o seu like. Deixe os seus comentários e se inscreva no canal, marcando o sininho de notificação. Considere ser um Patreon e dá o seu suporte a este canal. É com a sua ajuda que este canal pode existir e trazer matérias melhores a cada dia. O link está na descrição. Juntos podemos fazer a vida ser muito melhor. Lugarzinho perfeito para a gente gravar aqui. Nossa, lindo demais. Vamos conversar na Austrália? Bora. Sidney, na Austrália. Caraca, hein? Do outro lado do mundo. Eu estou 13 horas à frente do Brasil. Ou seja, literalmente, do outro lado do mundo. Se você acredita que o mundo é redondo, né? Agora, se você acredita que o mundo é achatado, eu estou só a um passo do outro lado, né? Isso não vem ao caso. É uma cidade muito legal. Cultura bastante diferente. Colonizado pelos ingleses. O que quer dizer que provavelmente o país foi bem para frente. Ao contrário das colônias espanholas e portuguesas que geralmente não se desenvolveram da mesma maneira. Vamos falar de Austrália, Sydney, Melbourne, Brisbane. Tantas cidades legais. E uma coisa que eu vejo que é sempre tratada com excelência nessas cidades é a qualidade de vida. Todas as cidades sempre tem parques, tem lugar para você se exercitar. Tem transporte público bastante eficiente. São cidades limpas. Então, se é um lugar tão legal de se viver, por que tem menos de 20 mil brasileiros vivendo na Austrália? Tem um porém, né? Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Se você pensa em vir para a Austrália, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender o inglês. Porque o inglês é mandatório para você conseguir um visto aqui. Você tem que fazer uma prova oficial e tem que tirar pelo menos 8 ou 9 de um total de 10. Então, o seu inglês tem que ser muito bom. Você já sabe, né? O aluno do curso Cidadão do Mundo tem descontos, principalmente em curso de inglês. A Atenio, que é a parceira nossa, ela vai te dar um descontaço na hora que você fechar um semestre com eles. A Atenio é uma escola de idiomas lá de Belo Horizonte e as aulas são 100% online. Então, puxa, para que ficar esperando? Apenas 3% da população brasileira fala inglês. 3%. Então, se você aprendeu inglês, eu te garanto que você vai se destacar no mercado interno ou externo. Então, está esperando o quê? E agora, o curso Cidadão do Mundo está mais barato. Não tem mais desculpa. É menos que uma pizza por mês agora. Não tem como, né? A outra coisa que você pode fazer, se você está pensando nisso aí, é pegar aqui o Checklist de Saída do Brasil. É uma ferramenta mega facilitada para você, para você ver o que falta, o que você tem que fazer para você sair de maneira legal do Brasil. Se você comprar o curso, o Checklist já está incluído. Então, o que é? Curso, né? Ainda vai ganhar desconto com os descontos e tudo mais. Você vai facilmente recuperar o seu investimento assim. A segunda coisa é a dificuldade de se conseguir um visto de residência aqui na Austrália. Se você é brasileiro e tem passaporte italiano, espanhol, português, as coisas já facilitam. Porque aí você pode tirar um visto de Work Vacation, ou seja, férias de trabalho. Onde você pode vir para cá, trabalhar legalmente por um ano e estender esse visto por mais um ano. Ou seja, um total de dois anos. A outra opção seria você conseguir um Sponsor Visa. Ou seja, uma empresa que vai te contratar e vai te dar esse visto. Sendo ela o seu sponsor, ou seja, o seu patrocinador. São vistos mais difíceis de conseguirem porque empresas para te contratar, primeiro elas têm que provar que não existe a mão de obra qualificada que eles precisam aqui na Austrália. É uma burocracia que as empresas querem evitar e com isso elas não contratam pessoas de fora, geralmente. A última opção que eu diria viável para nós, é claro que sempre existe a opção de você se casar com um cidadão australiano. O homem ou mulher, tanto faz. E você com isso acaba tendo o direito de residência no país. Mas para a maioria dos brasileiros isso também não vai dar certo. Porque ou você já tem família constituída, ou você não conhece um australiano para simplesmente chegar e pá, se casar com ele. E a opção mais comum seria o Skillet Work Visa, que seria o visto para as pessoas que têm uma habilidade especial de trabalho. Mas Thorstein, quais são essas habilidades? Eu vou colocar uma lista aqui embaixo, eu vou colocar o link para o site. Eu vou te dar uma ideia quais os trabalhadores com habilidades especiais que estão sendo procurados aqui hoje em dia. Os principais trabalhadores com habilidades especiais que são procurados aqui na Austrália são engenheiros de tudo quanto que é jeito. Elétrico, eletrônico, civil, agrícola, de alimentos, tudo quanto que é tipo de engenheiro é benquisto aqui na Austrália. Também chefes de cozinha são benquistos aqui e tantos outros empregos. Então vamos à listinha. Já falamos de todos os engenheiros, então agora vamos aos cientistas de laboratório médico, farmacistas, farmacêuticos, vendedores de remédios, ortodontistas, especialistas em próteses dentárias, clínico geral, residente de medicina, fisioterapeuta, parteiras, enfermeiras, de tudo quanto que é tipo enfermeiras são necessárias aqui, especialistas de multimídia, de software, programação, segurança de IT, trabalhadores sociais, chefe de cozinha. Esses são atualmente os trabalhadores de aptidões especiais ou skilled workers que são procurados aqui e eles têm a facilidade de conseguir o visto de trabalho para a Austrália. Uma vez você é aqui, você consegue renovar o seu visto desde que você esteja trabalhando e depois de cinco anos de residência legal e comprovada aqui na Austrália, você consegue a cidadania. Então é isso que eu tenho para contar para vocês sobre a Austrália, não é muita coisa, o país, assim, na maior parte dele é um deserto gigante, as cidades são apenas poucas cidades, principalmente costeiras, a gente tem uma cultura bastante interessante aqui porque o país foi colonizado pelos ingleses, mas o estilo de vida, meio de transporte e tudo mais é mais baseado nos Estados Unidos do que na Europa. Isso você consegue ver no tipo de caminhão que anda aqui, que são basicamente aqueles trucks americanos, enquanto os ingleses não conseguiram se estabelecer aqui em termos de cultura do dia a dia. É bem interessante, né? Se você pensar que a Austrália era uma colônia penal e virou essa coisa fantástica, eu te pergunto por que o Brasil não foi para frente. Eu fico por aqui com essa pergunta, deixa o seu comentário aqui embaixo, se você gostou do vídeo, dá o seu like. Se inscreve no canal porque a gente precisa da sua inscrição para esse canal crescer e sobreviver. Olha a galera aqui, ó, que trabalha para fazer isso aqui acontecer. Eu agradeço a sua audiência, o YouTube agora vai te oferecer dois vídeos, um que eu escolhi e outro que o próprio YouTube escolheu. Ambos os vídeos têm a ver com vida de brasileiros fora do Brasil. Muito obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau.